Eu posso botar culpa na minha personalidade mesmo Porque quando as propostas que me fizeram Falaram, ah, você tem que fazer isso, fazer aquilo Eu falei assim, não, mas peraí, eu tenho isso aqui E eu quero mostrar isso aqui, agora, nesse momento Quando você fala isso, era o quê? Já tinham músicas? Já tinham músicas, já tinham músicas autorais Encaminhadíssimas, era mix, inclusive, eu lembro E eu mostrei e olharam Puts, você vai querer começar com isso daqui? Eu falei, sim Tinha passado, já tinha feito 18 Tá, mas você tem 18 anos Você vai querer ser conhecida como vadia louca depravada? Perguntaram exatamente isso, mas você é isso? Você é uma vadia louca depravada? Eu falei assim, sim, também sou Mas isso não... Enfim, aí me sugeriram um outro tipo de música Que eu falei, cara, não, sério, eu não vou fazer isso Não consigo fazer isso Não é sobre mim E aí foi isso, basicamente Eu bati o pé na porta e não quis E assim, não importa o que falem Queriam me fazer de uma outra coisa que eu não sou E eu não aceitei, cara E eu tenho a liberdade de não aceitar Eu não sou um fantoche Eu não conheço Eu vou fazer de uma coisa E a citation Eu não tenho o tamanho Eu não consigo